ATENÇÃO, ATENÇÃO Se você estiver afim de ver séries de filmes Desenho animado, anime, tudo HD, tudo grátis, parceiro Cola na aí o sininho aí, tá ligado? Que ela vai suprir todas as suas necessidades É nózis Link tá na descrição, ó, páim Meu Deus, como é que eu tiro o sono dessa merda de jogo? Por que é que eu pari o jogo lixo do carai? Pronto, beleza, acabou É, tô aqui nesse jogo de delinquente, tá ligado? Esse jogo é de delinquente, eu tenho que jogar E é isso aí, eu não quero ser o bebê, não Eu quero ser o homem lá que coiso, coiso, carai Como é que eu seja o homem? Como que eu, como que eu viro homem pra coisar o co... Olha só, olha o tamanho da minha bunda, certo? Pronto, galera Oxi, só tem como eu ser o bebê, velho Eu queria ser o cara que cozinha Jogo rápido, cadê? Bora, bora Entra aí, pô, entra aí, vai, vai Mamãe está no exterior Eita, porra, que é isso? Esconda sem fuja do chefe Quem é o chefe, carai? Oxi, oxi, oxi Desgraça! Mano, entendi Vem aqui, sua miséria Ó, miséria, vem aqui, vá Vem aqui, sua criança, sua desgraçada Vem aqui, não fuja não, não fuja não Não fuja não, vai, seu quengo, velho, nojento Ih, se fudeu Qual letra é? Oxi FGH Oxi, a criança caiu no mar Letra E pra pegar essas crianças desgraçadas Mano, é com o mouse? É com o mouse essa porra aqui? Ó, rapaz Nossa, calma, eu vou conseguir pegar essas crianças diabólicas Vai, Miguel Gabriel, burro do car... Nossa, nem pra essas crianças se jogar no Maimou Rei também, né? Seria perfeito Dar o cu do carai, criança desgraçada Vai, quero ver me pegar agora Quero ver pegar o pai, fi Que porra é essa? Dois Ai, eu fico invisível Quero ver achar o pai, meu fi Quero ver Porra é essa? Ah, eu tenho que ir pra lá? Eita porra, mas tem um bicho ali, parceiro Eu vou pra lá meu cu Que eu vou pra lá meu cu Meu toba Mano, vocês viram o novo vírus aí que chegou, mano? É um vírus, se eu não me engano Acho que é um vírus, mano Tenho certeza que é Um vírus no Japão, mano Que é... Ele começa pelo teu... Eu não sei como eu morri, mas eu morri É com o mouse que pega essa criança desgraçada? Qual tecla? É, é que pega Ah, não, mas pode ser assim também Vai, esquenta aí, ô desgraçada Lascada do caralho Tá botando que ele só não for Oxe, que é isso? Que é isso? Ai, Bolsonaro, eu gosto em mim Igual eu sou o Bolsonaro Eu vou ver ele me achar Fudeu Caralho, quase ele me pegou de jeito de enquadrar Na cama de olhos, quanto parede Cê é louco, p... Ele sabe que eu tô aqui Ele sabe, ele não é burro Cadê esse corno? Vai, apareça a bratiça Ih, quase morri ali Fudeu Nossa, mas eu sou uma anta também, né? Puta que pariu, mano Me salva NÃO Por que que eu não fui? Jogo racista Ninguém vai vir, é sério isso? Ah, tu de novo o Benjamin do caralho Me dá um beijo Ô menina feia do campo Tô que pariu Desgraça feia do caralho Modo difícil É que extremo É que extremo, porra Não é que extremo, miséria Ópa aí, véi Porra, o mesmo mapa, véi Ópa aí, que miséria Vem, vem Sai da frente Abre Abre Não 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 Não, ela vai fugir Ô, miséria Miséria Nossa, a criança tá me tirando pra otário, né? Tá fudida Ah, só porque eu não passo Não é só desgramenta do caralho É só nojenta Esquizofrêndio Essas crianças parecem que teve gravidez pra escola Ai Sai É o maior vacilo é isso, véi Pô Me queimar os desgraçados Vem, me salva Me salva Me salva, miséria Vem aqui Venha Venha Ah Mas começa muito rápido essa porra aqui, véi Oxi Oxi Me queimar, filha da porra Ah, mano, eu vou morrer, mano O meu amigo não faz nada, mano Burro do caralho Pelo amor de Deus, véi Olha uma rodada perdida, meu irmão Porra, burro do caralho Céfalo, animal do caralho Porra, fecharam a porta Cadê, véi? Não tem nenhum Tem esse aqui Vai, se esquente aí, vai, sua porra Quero ver, vem, sa... Oxi Oxi Caralho, vai, se esquenta aí, eu dou a aventurinha do cara Tu vai se aventurar no inferno Ah 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 Se lascou, cara Se lascou toda Ai Ai, eu que sou o bebê agora Bora, 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 porra Corre, corre, miséria Corre Ó, vou ficar escondidinho aqui Quem me achar é corno Quem me achar é o pai abandono Ah, eles são burros Não vai me pegar aqui não, meu irmão Não vou descer daqui não, fi Nossa, ele raciocinou Ele raciocinou Meu Deus Corre, criou Ah Não Não Por que Ninguém vai me salvar, sério isso Eu dei minha vida pra salvar as outras pessoas Ó, vai ser esse dinossauro aqui Desgramado Ah, nossa, como você é um filho da puta Desgraçado, cara Vem aqui, seu miséria Vem aqui, vai Pula, pula, vem Ó lá, ó lá, ó lá Lerdona do caralho Lerdona Burra, burra Burra do caralho Burra Gente, eu tô falando baixinho hoje Porque eu tô calado Porque minha garganta tá doendo Sim Pela primeira vez que você vai escutar isso Na vida de você Minha garganta tá doendo Eu não posso falar Pois é, mano Pela primeira vez que vocês estão escutando isso Na vida de vocês, sei lá Ai Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ligaram uma já nessa porra Vem cá, miséria Ele já morreu, bicho burro, cara Sabia que ele ia fazer esse, esse, esse dash Vem cá, seu miséria Venha Venha Nossa, não, não, não Vai acabar Meu Deus do céu Criança desgraçada da porra, meu irmão Ele tá pra cá Ih, vai acabar o tempo Ah, beleza Olha a merda que eu faço, meu irmão Nossa, que ódio, velho Isso aqui mostra Nossa, mas isso aqui mostra onde ele Nossa, eu errei de novo Eu não salvei ele, cara Que porra foi essa Ah Não, não, não Olha essa porra aí O cara nem pra me salvar Se ele não me salvar, eu vou ficar muito puto Ah, nem fudendo, mano Pelo amor de Deus, velho Para de ser burro, velho Eu vou ficar aqui Não quero saber, não Eu tô levando muito a sério esse jogo aqui Tô levando muito a sério Não, eu não vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Não, eu não quero saber, não Eu vou ficar aqui Miserra Pega outra, pega outra Pega outra Ah, mas nem fudendo, velho Nem, não, não, não Eu não aceito uma porra dessa não, meu irmão Tô me estressando nessa desgraça desse jogo Eu falo no sério, meu irmão Porra, meu irmão Caralho Ah, mas nem fudendo, velho O que essa desgraçada? Pariu, meu irmão Vai, bota logo Bota, meu Deus Que menino burro Ah tá, eu pensei que ele já ganhasse Mano, ele tá no negócio também Esse moleque é muito burro, velho Meu Deus do céu, mano Porra, vou xingar ele no chat, velho Tô quase fazendo isso já Caralho, eu dei gente burra Eu sendo o maior burro Eu sendo o homem mais burro Mano, tão prendendo a gente Tão brincando com a cara da gente Essas crianças encapitadas dos infernos Ah, vou ficar aqui também Não quero saber, não Vou ficar aqui nesse caralho Porra Meu Deus do céu, velho Onde ela tá ali, aquela desgraçada Vem aqui, velho Vem aqui, vem Vai, porra Não deu certo Oxi Ó, já botaram ele ali, velho Esse moleque é muito burro, meu irmão Eu vou ficar escondido aqui Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar Nossa, se me acharem eu tô lascado Nos 15 segundos, meu Deus Ninguém vai me achar Ninguém vai me achar 13 12 10 Ó, bando de burro, cara Eu amo, porra Cadê a Dora? Eu duvido vocês acharem a Dora Aventureira Onde é que está a Dora Aventureira? Eu não tô Ai, papai Papai Ai, caralho, sai Papai, eu choro mal Ai, misera Não dá pra te pegar nas mãos, não, mano Já pega isso Dá, porra Não dá, não Aí, tá derrubando tudo Peraí, menino Ai, papai Porra, vai se foder Não, mano Mano, não tem boi Faz isso, não, mano Não, relaxa Vou pegar a boi aqui Relaxa Ah, tem que a boi, mano Procurando aquela hora Oxi Oxi Não, eu quero me matar Não Não vai A gente vai pegar uma ferramenta na cabeça de uma criança, mano Você é louco Pera, assim que se cuida a bebê, mano Peraí Vou me jogar daqui de cima Não Mano Não Não vai Eu vou me jogar Tu quer um Kinder Ovo? Quero Vai lá buscar Não, ele vai se jogar Não Eu vou te ensinar Segura Não, bebê Não, bebê Eu não vou rir, caralho Tá miséria Que isso? Oxi Oxi Me deu, papai Me deu Eu quero cair de boca na banana Laranja Não, eu quero me matar Caralho, bebê Eu vou entrar dentro Não, não Eu vou entrar no vulgar, porra Deixa eu entrar Deixa eu entrar Ei, man Porra, papai Tu é chato, hein, mano Só quero me matar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, que coisa infernal Peraí, peraí, mano Deixa eu ter Mas era pra ter como eu te pegar, mano Vou enfiar essa ferramenta aqui no meu cu Então Entrei na máquina de lavar só pra ver uma coisa Pai Papai Eu vou ligar, tá Eu tô morrendo, caralho Eu tô morrendo Não, bebê Eu tô morrendo Vou roubar esse carro aqui, filho Oxi Oxi, tu matou Ó, não vai tentar fazer coisas, não, tá Eu vou pegar ali, seu negócio Fica aqui, fica aqui Não, não Não vai Vai pra casa do caralho, cara Vem aqui rapidinho, meu filho Vem cá Esse pai não quer saber nem do filho Nem vem atrás Vem, não Eu tô indo, meu filho Cadê você, meu querido Do papai Tô na garagem, pai Tô tentando Eu não conheço minha casa, não Seu miséria Tô tentando roubar o nosso carro Meu filho, meu filho, meu filho Calma aí Abre a porta Eu vou por Ai, não Não Cadê ele Não Não Aê Ó, parceiro Você vai ficar na sua aí, vou Senão eu vou te jogar Pra fora do mundo logo Calma aí, mano Deixa eu testar a minha Oxi Oxi Quebrou Quebrou Não Que que eu vou fazer Vou lavar a louça aqui, meu filho Calma aí, já já Papai, chega aí Eu vou lavar a louça Cadê essa louça? Papai Por que tu não disse Que eu não sabia nada, papai? Que? Papai, eu tô morrendo, papai Tá ficando maluco, caralho Porra, moleque Ai, tá batendo no teu pai Sai Ai Ai Pode bater no seu próprio pai Moleque Tá roxo Verde Que porra Oxi, vai bater no teu pai agora Pera aí Eu vou pegar a tua ferramenta aqui Sim, leva o direito Sim, como é que anda? Calma as pernas Esse foi o vídeo de hoje Esse final foi uma merda Foi muito do nada assim Mas esse foi o vídeo, mano Espero que você Tenha gostado Um beijo Um cheiro e um abraço E me segue no Instagram